Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamines chegando mais uma vez para vocês, diretamente de Foz do Iguaçu. E hoje meu entrevistado é o Fábio Sales. O Fábio Sales que trabalha no salão de beleza Serena Beauty, no centro de Foz do Iguaçu. E hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, que é o visagismo. Em que momento se faz? Será que é quando o cabelo está bonito, o cabelo está danificado, que dá para fazer o visagismo? Tudo bem contigo, Fábio? Tudo bom, obrigado pelo convite, prazer te conhecer, estar aqui. Que bom. E a família, está bem? Graças a Deus, muito bem. Para ser um visagista, tem que ser cabeleireiro ou não? Não. O visagismo foca em personalizar. Então basicamente o visagista é um consultor. Ele pode abranger todas as áreas que envolvem imagem. Desde consultoria de roupa, design de sobrancelha, maquiagem, até os dentes. Na minha turma de formação lá tinha até dentista, que envolve assim. Então assim, a proposta do visagismo é ir além da harmonia estética. Inclusive a palavra visagismo, ela vem do visage, quer dizer rosto, em francês. Então o visagismo é algo que vai além da estética, busca personalização. Seria um encontro entre como a pessoa é, como ela se vê, com a imagem que ela vê no espelho. Essa é a função do visagismo. Consultora. Não é todo corte de cabelo que dá certo para a pessoa. Eu, por exemplo, tenho rosto grande. Eu acho que até o cabelo comprido seria melhor para mim. Mas eu gosto muito do cabelo curto. E aproveitando o gancho, você acha que teu rosto é que formato? Redondo. Isso é uma curiosidade. A maioria das clientes que sentam na minha cadeira, elas acham que tem o rosto redondo. O meu não, é? Não está longe de ser redondo. Sério? Isso. Então você é um losango, ele é bem marcado no losango. Visivelmente é um losango. Para cada rosto, deve ter um corte de cabelo que fique mais adequado a ela, não é? Cada rosto tem um corte que harmoniza mais. Só que além da questão da harmonia, tem algo bem interessante que a consultoria do visagismo, ele começa com uma pergunta bem interessante. que é o que você deseja expressar através da tua imagem. Não é como você quer o cabelo. É o que você deseja expressar. Então nós, querendo ou não, a nossa imagem comunica alguma coisa. E antes da gente se apresentar e falar, a nossa imagem já está falando. E uma curiosidade é que o cabelo, ele representa próximo de 70% da nossa linguagem visual. E aí o que é interessante? Antes de você se apresentar e falar, a tua imagem já falou. Estima-se que é cerca de 0,02 segundos. O cérebro já absorveu e já decidiu. Então se você tem uma imagem que ela é harmoniosa, mas ela não representa o que você é e quem você deseja, ela não é autêntica e você não vai sustentar. Então ela pode estar bonita, pode estar harmoniosa, mas se não corresponde a quem você é, ela não é autêntica. Portanto, não vai ser bela. Então é uma frase interessante que tem, que diz que a beleza existe quando você expressa quem você é com harmonia estética. Então além de estar bonito, estar harmonioso, tem que ser autêntico, tem que corresponder. Então se você, por exemplo, vamos dizer que é uma advogada e aí iniciou na profissão. E aí é uma menina muito bonita, com longos cabelos ondulados, bem loira e não dá para dizer que essa menina está feia, correto? Ela vai estar num padrão. Mas essa imagem passa a credibilidade, passa a confiança, passa a segurança, comunica que ela é uma pessoa que sustenta aquilo que ela sabe? Então isso tem que ser avaliado. Então a pessoa senta na minha cadeira e fala, o que você deseja? Ah, como assim o que eu desejo expressar? Eu falo, hoje a tua necessidade é pessoal ou profissional? Eu falo, não, é profissional. O que a tua profissão exige? Quais são as características que são importantes para você? Aí a gente começa a partir do rosto. Então vai muito além do cabelo. Então tem que ser uma avaliação para entender o momento de vida que a pessoa está, o que ela deseja, o que ela está buscando. Para que ela olhe no espelho e fale, ah, essa sou eu, tem a ver comigo. Então se você fosse uma advogada, pode ser uma artista, uma médica, independente da profissão. Ou alguém que passou muitos anos numa carreira sendo muito forte, de liderança. Já aconteceu casos com ele. E a gente está num momento, ah, não, eu quero algo mais suave, mais delicado. Estou cansado do combate, né? Quero uma coisa mais suave. Aí a gente constrói toda uma imagem baseada nessa necessidade, né? Que é o que você deseja expressar através da tua imagem. A partir de que momento que você oferece o visagismo? É que assim, para mim, desde que eu fiz a especialização em visagismo, eu não consigo separar a minha profissão de cadeira. De uma coisa para a outra. A cliente sentou na minha cadeira, eu já estou pensando e focando em personalizar baseado em o que ela deseja. Pela personalidade dela, né? É, inclusive eu vou sintonizar a minha abordagem baseado no temperamento dominante dela. Então, dependendo da cliente, sei lá, mais objetiva, direta e não gosta muito de detalhe, eu vou ter uma abordagem mais assim. A cliente que gosta de muitos detalhes, que gosta de bastante informação, eu vou adequar isso. Tem aquela cliente que quer algo mais novo, dinâmico, quer novidade, eu vou adequar isso. E tem aquela que ela é mais insegura, não sabe o que quer, ela está bem indecisa, eu também vou procurar trazer informações que vão ajudar nesse sentido. Mas basicamente, sentou na cadeira, eu não penso como cabeleireiro, eu já penso como visagista. Sim. Então, a cliente sentou, qual que é a minha função como visagista? É auxiliar ela sobre a imagem que ela tem. Então, se eu falo para você, o que você deseja expressar, a primeira coisa que você vai pensar, eu nem sabia que eu estava expressando alguma coisa, né? Então, eu preciso te auxiliar para que você olhe para o espelho e entenda. Então, eu vou falar, ó, também, esse teu rosto é losango. Losango, ele tem característica que expressa dinamismo e controle. Então, você tem uma linha que é expansiva, teu zigomático é saliente, você tem olhos expressivos, teu terço médio, né? A parte da testa, do intelecto comunica uma coisa, a emoção outra, a vontade outra. Então, você vai falar, ah, então eu transmito tudo isso. Aí, eu vou te questionar, isso é bom para você? Quer acentuar, quer equilibrar, quer suavizar? Então, a gente vai partir daí. Quero tudo isso. Então, sabendo onde você está, é mais fácil você pensar para onde você quer ir. Então, a partir do momento que eu faço a pergunta, o que você deseja? Aí, vem a segunda pergunta embutida, que é quem é você? E aí, você vai começar a me dizer quem é você, quem é a Tamiris, né? O seu dia a dia, a sua necessidade. Tem clientes que falam, não, eu não quero escovar, eu não gosto. Então, de acordo com a tua realidade, a tua necessidade, a gente vai adequando para construir uma imagem personalizada. O que é visagismo? Ótima pergunta. A primeira coisa que tem que entender é de onde vem essa palavra visagismo. Exatamente. Ela vem do francês, a origem é visage, que quer dizer rosto. Daí, em 2004, o Senac de São Paulo deu uma missão para o Philip Charles Hallowell, que ele é artista plástico, e pediu para ele fazer um curso de visagismo. E aí, ele foi pesquisar e viu que não tinha nada explicando o que era esse visagismo. E aí, ele pesquisou, pesquisou e viu que tinha muito a ver com o trabalho dele. Ele tinha um programa, nos anos 90, chamado A Mão Livre, onde ele ensinava a linguagem do desenho. E aí, ele viu que tinha muito a ver com o estudo dele, sobre a linguagem da imagem, e não apenas sobre a imagem em si. Então, basicamente, o conceito, de forma bem resumida, é uma arte. A arte de criar uma imagem pessoal e personalizada, usando o conhecimento de harmonia estética e linguagem visual. Porque muitas pessoas acham que o visagismo é como se você fosse fazer luzes no cabelo. As luzes, a parte técnica, é uma ferramenta que o visagista vai usar. Então, o visagista pode usar uma ferramenta que é luzes, pode ser o corte, pode ser a coloração. Então, tudo isso aí são ferramentas como um artista usa, né? Então, antes, o trabalho do cabeleireiro era mais como se fosse de uma artesão. Você aprendia uma técnica e replicava. A partir do visagismo, você não pensa mais como artesão. Você começa a criar. Porque eu já não tenho lá... Ah, eu aprendi essa técnica de corte. Eu vou... Ah, chegou a Maria, eu corto e tal. Ah, mas agora a Joana corte e tal. E aí, às vezes, eu faço o mesmo corte em todo mundo. Pode ser que na Maria fique ótimo, na Joana não. Mas por que que não ficou? Então, antes a gente trabalhava de forma intuitiva. Ah, esse corte funcionou, mas eu não sabia exatamente por que funcionou. Com o visagismo, eu tenho ferramentas para poder entender a linguagem visual por trás, né? Então, o que que ela está comunicando? E por que que uma funcionou e a outra não? Então, é algo novo. Porque vai surgir de acordo com a necessidade dela. Então, isso... Por isso que é realmente uma arte. Então, eu uso... Eu tenho várias ferramentas técnicas que eu vou utilizar. Mas depois que eu defini a direção do trabalho. Então, a pergunta o que você deseja expressar é limitar a direção. Ou seja, eu estou no ponto A. Então, para onde que a gente vai? Então, seguramente, é bem comum eu falar para a cliente. Mas o que que você deseja expressar? Ela fala, ah, eu quero ficar bonita. E eu acho excelente quando ela fala assim, eu quero ficar bonita. E aí, eu sempre falo, mas você quer ficar bonita forte ou suave? Você quer ficar bonita extrovertida ou introvertida? Você quer ficar bonita sensual ou romântica? Todas são bonitas. Então, aí ela já começa a pensar, opa, quer dizer que eu posso ir para alguma direção. Então, já começa a partir daí, né? Então, eu estou no ponto A, eu quero ir para algum lugar. A partir do momento que ela me deu uma direção, aí sim eu vou começar a pensar em soluções técnicas de cor, de mechas, de corte, para atender essa necessidade. Então, não quer dizer que definiu aquilo ali e já é definitivo, não tem mais jeito. Ah, é só essa. Não, isso é só uma opção. Vai ter muitas outras de acordo com a necessidade da cliente. Por isso que é interessante e tem esse lance artístico, né? Porque está sempre criando, recriando. Então, às vezes a cliente volta de novo e ela fala, ah, aquilo ali funcionou, mas eu estou em outro momento da minha vida. A gente cria outro corte, cria outra cor, vai trabalhando, né? Vai ajustando de acordo com o que deseja, né? Então, não é uma coisa pronta e sistemática. Então, às vezes é comum a pessoa falar assim, o visagismo é cortar o cabelo de acordo com o rosto. Então, ela vai falar, o teu rosto é retangular, o teu corte tem que ser Chanel. Isso está engessando, né? Então, não é uma regra pronta, uma lei, né? Então, ó, teu rosto tem linhas geométricas? Fica bom com os cortes mais geométricos e sobras. Mas isso vai passar maturidade e seriedade. É o que você deseja hoje? Ela vai falar, não, acho que não. Então, a gente vai trabalhar outro. Aí ela fala, não, é bem isso mesmo. Então, a partir do momento que ela sabe onde está, fica mais fácil pensar para onde você quer ir. Verdade, olha só, gente. Nós estamos tendo uma aula aqui com o Fábio. Fábio, agora nós estamos em pleno inverno. Perfeito. O que que hoje está na moda em relação a cabelo e o que está fora? O que cai? Perfeito. Aqueles loiros super claros. Desplatinado? Isso, muita mecha, muito loirão, isso aí já acabou. Agora, há um movimento das mulheres voltarem mais à naturalidade. Porque uma das coisas que mais escraviza a mulher, quando faz uma quantidade de mechas muito grande, muito loiro, e ela vai ficar muito dependente do retoque. E outra coisa que, inevitavelmente, com o tempo, acaba sensibilizando o cabelo. Então, hoje é uma tendência de volta ao natural. Então, tem muita mulher que era super loira, está voltando ao moreno iluminado. Então, fica sofisticado, moderno. E ela vai ter um tempo maior de retoque. Então, o cabelo fica saudável. Até, falando em tendência, a semana passada eu estava justamente lá no Centro Técnico da Kelny, e aí eu estava fazendo uma especialização sobre mechas sem descolorir o cabelo. Que é uma novidade também que tem. Então, é uma tendência muito grande também, né? De fazer retoques e iluminar o cabelo sem a necessidade de descolorir. Então, as mulheres estão buscando cabelos mais saudáveis, mais naturais. É uma tendência de volta à naturalidade. Que é o que está bem alto agora para esse inverno. Porque no inverno, as mulheres procuram cores quentes para o cabelo. O vermelho, o pinhão, o marrom, e assim por diante. Outra pergunta. Que as mulheres, 50 a mais, usam cabelos mais curtos para parecer um pouco mais jovem. O que você acha? Perfeito. Em relação à cor, o que ele vai definir? O tom de pele da pessoa. Então, eu posso até esquentar uma pele fria, mas eu não posso esfriar uma pele quente. Então, de acordo com o tom de pele e tal, a gente vai adequar a cor que vai valorizar. Então, os tons quentes, terrosos, dependendo da pele, vai ficar melhor. Tem outros com os tons mais acobreados, mais vermelhos. Aí, vai ter que ser feita uma análise do tom de pele para valorizar. Em relação às mulheres que querem algo mais jovial, então, o que é interessante? Eu sempre gosto de frisar que é o seguinte. Você tem que buscar aquilo que expressa a jovialidade. Então, normalmente não é copiar a imagem de uma jovem, mas é usar elementos que transmitem. Então, de acordo com o formato do rosto, a gente consegue trazer mais atenção e valorizar os pontos mais harmoniosos. Então, um corte com base muito reta, muito geométrica, ele vai expressar maturidade. Independente dele ser longo, médio ou curto, se é uma base muito reta, vai expressar maturidade. Então, não adianta nada a mulher ter um cabelo longo e cortar no ombro totalmente reto. Então, ela saiu de um triângulo longo para um triângulo curto, não mudou absolutamente nada. Continua a mesma coisa. Então, não é o comprimento. É como a gente vai direcionar essas linhas para trazer e expressar a jovialidade. Então, que nem uma mulher que tem um rosto em losango e olhos expressivos, que nem o seu. Então, se o ponto forte é o rosto, é os olhos, a gente tem que trazer atenção para essa região. Então, a gente vai valorizar os pontos fortes e sualizar os pontos mais fracos. Aí vai expressar a jovialidade. Eu acabo usando o cabelo mais curto, porque é uma que é mais prática para que eu possa cuidar, principalmente no verão, que tem um dia que a gente lava o cabelo duas vezes, escova duas vezes no dia. Então, exige bastante. Mas eu gosto do cabelo comprido também. Mais comprido, um chanel até o ombro, coisa parecida. E é bom mudar de vez em quando. Sim. Até aproveitando o gancho, existe esse mito que fala que a mulher mais velha não pode ter cabelo comprido. Isso. Eu sempre falo assim, não é a idade que define qual é o comprimento, mas tem alguns outros fatores. Então, por exemplo, uma mulher alta e magra, ela tem o perfil perfeito para ter cabelo mais longo. Por quê? Quanto mais longo for o cabelo, mais ele vai deixar a mulher mais atarracada. Ah, é verdade. Então, se o cabelo está muito próximo da linha da cintura, vai deixar mais baixinho. E vai deixar mais gordinho. Faça o contrário em mim. Aquele lugar é afilar. Chega para qualquer mulher e fala, você quer parecer mais jovem, mais magra, ou quer parecer mais madura e mais gordinha? Mais jovem, mais magra, mais alta, tudo isso eu quero. Então, o cabelo... Aqui eu acho que é o homem do milagre. O milagre é só Jesus. Mas a ideia é justamente essa. Não é a idade que define o comprimento, mas é todo esse conjunto. O rosto, o corpo, que vai definir. Porque o cabelo não está separado, ele está dentro de um conjunto. Então, a cabeça não é uma coisa isolada. Então, o cabelo tem que combinar com o rosto e tem que combinar com o corpo. E é? Fábio, eu vou te deixar à vontade para você deixar aí seus contatos, onde que você atende, tudo direitinho, para que nós possamos encerrar o nosso bate-papo, que foi bem gostoso e bem produtivo. Fique à vontade. Eu atendo aqui no Senna Beauty, que fica aqui no centro, na Rui Barbosa 615. Quem quiser, o meu contato também está no Instagram. eu deixo lá o contato. Aí eu mando direto para o meu... Como que as pessoas vão te encontrar lá no Instagram? O meu Instagram está Fábio Sales Visagista. Sales é com dois L. Isso. Verdade. Assim que eu também encontrei. Por isso que eu posso falar para vocês. Às vezes eu gosto de ficar dando uma olhadinha lá e conhecer os profissionais de Foz do Iguaçu também e de toda a região. Mas eu fiquei muito feliz em te conhecer. Também obrigado pelo convite. É um prazer. Até a próxima. Até a próxima. A qualquer momento eu volto de cabelo diferente porque o Fábio vai... Como dizem os jovens, dá um grau no meu cabelo. Mas é isso, gente. Eu vou para o Apoio Cultural e volto já já com vocês. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.